O que ele vive, posso ter no amanhã? Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. O que ele vive, posso ter no amanhã? Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Amém. Amém. Amém.